Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila Quartas moradas Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a nona parte do terceiro capítulo. Assim nos diz Santa Teresa Falar dos efeitos ou sinais que a oração de quietude ou gostos de Deus Produz na alma que recebe essa graça de Nosso Senhor. Nos gostos de Deus percebe-se claramente uma dilatação ou alargamento da alma Tal como a água que jorra de uma fonte e não tem para onde correr. Mas é como se o seu reservatório fosse construído de um material que se dilata À medida que a água brota. Assim parece acontecer nessa oração. E sobrevém muitas outras maravilhas que Deus faz na alma Pois Ele a capacita e tudo dispõe para que ela receba todas as suas graças. Transformada por essa suave dilatação interior Ela não fica tão presa como antes às coisas que estorvavam o serviço de Deus E pode cumpri-lo com muito mais generosidade. Já não se deixa paralisar pelo medo do inferno Embora aumente o receio de ofender a Deus O temor civil desaparece Pois adquire grande confiança que entrará na presença do Senhor E não se preocupa como antes em perder a saúde fazendo penitência Parece-lhe que tudo poderá em Deus E tem mais vontade de fazer penitência do que tinha até então O temor que sentia das tribulações diminui Porque a fé está mais viva E entende que Se as entrega a Deus Sua majestade lhe dará graça Para sofrê-las com paciência Por vezes Chega mesmo a desejá-las Porque sente uma enorme vontade de fazer algo por Deus À medida que vai conhecendo suas grandezas Considera-se mais miserável Até porque Depois de provar dos gostos de Deus Vê que os do mundo São lixo Afasta-se deles pouco a pouco E é mais sem hora de si para fazê-lo Enfim A alma progride em todas as virtudes E por certo Continuará crescendo nelas Se não voltar atrás Ofendendo a Deus Nesse caso Tudo se perde Por mais que tenha subido E não pensem que ela colherá imediatamente Todos esses benefícios Logo na primeira Ou segunda vez Que Deus lhe conceder essa graça Deverá perseverar Para fazer-se digna de recebê-los Pois todo o nosso bem Está na perseverança Santa Teresa de Jesus Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Música 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 Legenda por Sônia Ruberti